Fernando Berti perguntou, estou enfrentando problemas no meu relacionamento e vejo que parte do problema é que coloquei todas as expectativas na minha esposa, sempre tratei ela em primeiro lugar, sempre busquei o reconhecimento dela e elogios, essas atitudes sobrecarregou ela e o que começou a se frustrar e não conseguir dar tudo o que eu queria, hoje vejo o quanto eu errei. Fernando, esse é o momento para você mudar, eu já não gosto da palavra expectativa, porque expectativa parece que a gente coloca toda a responsabilidade na mão do outro e você tem que assumir a responsabilidade da sua vida em fazer acontecer, primeira coisa que relacionamento é uma troca, mesmo que a sua esposa seja super, triper, ultra, mega, uau, ela não tem o poder de atender as suas expectativas, Agora, vocês juntos tem o poder de ter um casamento uau, o que é que você faz para ter um casamento uau? Quais são os comportamentos que você tem? O quanto você demonstra para a sua esposa também que ela é preciosa na sua vida e não só querer ficar recebendo, recebendo, recebendo? Outra coisa, sempre tratei ela em primeiro lugar, não é assim que funciona um casamento, não é assim que funciona qualquer relacionamento, se você coloca sempre um outro em primeiro lugar, você automaticamente está em segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, e para você se dar bem no relacionamento, você tem que ter energia, você tem que ter amor próprio, senão nenhum relacionamento se sustenta, então inverte isso daí e começa a cuidar de você, E a mesma coisa que eu falei aqui, Fernando, para o Anderson antes, sobre você participar do workshop autoestima e relacionamento, eu convido você e sua esposa para participarem juntos, vivenciarem juntos essa experiência, tá certo? O link está aí para você se inscrever, é 100% online e é 100% gratuito, é a primeira vez que eu vou fazer esse evento, é a primeira, tá certo? Então, manda aí as suas perguntas, quando você se inscreve tem uma pesquisa, manda suas perguntas, eu estou montando conteúdo ainda e eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial na sua história.